Oi, oi turminha! Bem-vinda ao canal Niki Silvério. Na aula de hoje eu trouxe pra vocês uma massinha estouro, sem batedeira comum, sem batedeira planetária e sem liquidificador, feita simplesmente na mão com fuê. Então vamos lá para a receita. Tenho aqui no meu bol 135 gramas de margarina, estou utilizando com sal, especificamente a quali, tá? Vou adicionar aqui meu açúcar refinado 220 gramas. Você pode sim utilizar o cristal, mas como a gente vai fazer tudo na mão, bater na mão, então utilize o refinado que vai facilitar a sua vida, tá bom? E vamos mexer envolvendo ali a nossa margarina. A margarina, ela tem que estar em temperatura ambiente e bem cremosinha, tá bom? Então a gente começa a mexer muito bem, envolvendo, e agora a gente vai pegar o fuê. A gente vai começar a bater com o fuê, essa margarina até ela ficar bem clarinha. E fica, tá? E não demora muito não, é rapidinho, porque tem bastante açúcar ali. Olha só como ela já ficou, tá vendo? Não tá mais amarelada, tá bem branquinha, clarinha. Só tem que ter um pouquinho de força ali no punho. Aqui ela está ok, olha só como que fica, gente, tá vendo? Bem cremosa, bonita, branquinha. A gente vai reservar e vamos para os ovos. Eu tenho aqui sete ovos, porque os meus ovos, eles estavam médio pequeno, olha só. Tá vendo? Bem pequenininho, uma fofura. Então, para chegar na quantidade em gramas que eu precisava de ovos, eu tive que utilizar sete ovos daqueles pequenos, tá bom? Por isso, a importância de pesar, ok? Se você tiver o jumbo, você vai utilizar bem menos. Agora aqui, coloquei duas tampinhas de essência de baunilha nos meus ovos e vou misturar, bater mais ou menos um minutinho ali, tá? Só para envolver bem. Agora, vamos levar para o creme que a gente tinha feito de manteiga com açúcar. A gente vai colocando aos poucos, ó, os nossos ovos com a essência ali e vamos batendo ali com o fuê, mexendo muito bem. Mexeu muito bem, adiciona mais um pouco, mexe novamente, olha só. E vamos adicionar o restante, sempre esse processo, mexendo tudo muito bem. Cansa um pouquinho o punho, o braço? Cansa. Mas dá para fazer uma massa top, estouro, estruturada, feita à mão, tá? Olha só, tá vendo como que ficou bem talhado? Normal, tudo sob controle, tá? Os ingredientes não estavam todos na mesma temperatura, por isso ficou assim. Agora aqui, eu vou adicionar 90 gramas de chocolate solúvel, 50%, tá bom? E vamos misturar ali no nosso creme. Niki, eu posso misturar o cacau lá na minha farinha de trigo? Para envolver aí já junto? Não. Faça dessa forma, segue o processo da massa, já que a gente está fazendo a mão. Segue o processo. Primeiro você vai fazer isso, vai adicionar o chocolate solúvel 50%, envolver muito bem, bater muito bem ali, para depois, por último, vir penúltimo, na verdade, né? Vim a farinha de trigo, porque por último é o fermento. Então, vamos envolvendo muito bem ali o nosso chocolate solúvel e perceba como que o nosso creme está bem talhado ali, tá vendo? E aí, a gente vai começar a bater, e aí vocês vão ver o milagre. Vai tudo se incorporar, vai ficar lisérrimo, olha isso, tá vendo? E aí, fica simplesmente maravilhoso, estouro. Como eu disse, só tem que ter ali força, né? No braço, para mexer bastante. Ó, depois que eu misturei tudo muito bem, olha só como que fica um creme perfeito, maravilhoso de gostoso, olha isso. Tá vendo? Nosso creme prontinho, lindo de bonito. A gente vai começar a adicionar agora, nesse momento, a nossa farinha de trigo, tá bom? Então, eu vou adicionar aqui a nossa farinha de trigo sem fermento, e vamos ir mexendo delicadamente ali com o fuê, para não ativar muito o glúten dessa farinha, tá? Na massa. É, e se vocês perceberam, até aqui eu não coloquei água e nem leite, e eu não vou colocar, porque essa minha massa, em especial, ela não vai nem água e nem leite, tá? E fica simplesmente maravilhosa, divina e úmida. Porque, por conta do excesso de margarina que a gente coloca, e tem lá 80% de gordura, deixa a sua massa bem úmida. E o que dá estrutura em uma massa é os ovos e a farinha, e isso a gente tem ali, não é o leite nem a água. Então, é tranquilo, e fica divina. Faça que vocês vão ver. Eu já tenho aqui essa massinha manteigada, é, feita sem leite, mas na batedeira planetária. Então, dessa vez, eu resolvi trazer à mão para vocês verem uma massinha top, tá bom? Agora aqui, eu adicionei o meu fermento e bicarbonato, peneirei, e vou mexer também novamente ali, delicadamente ali, para envolver bem o nosso fermento. Olha só, e olha só como que fica a textura dessa massa. Não fica bonita? Fica linda, né? Então, vamos envolver tudo muito bem aqui o fermento na nossa massa, tá? Sempre mexendo ali o mais leve possível, para não ativar muito o glúten da farinha de trigo. Agora aqui, a gente vai pegar uma colher de silicone e vai tirando lá do fundo, trazendo para cima, para certificar que está tudo muito bem envolvido ali, tudo muito bem misturadinho, tá? E olha como que fica a massinha, gente, brilhosa, né? Maravigou, de gata, nunca no Brasil que não. Olha só, agora, depois de ter envolvido muito bem, olha gente como que fica, tá vendo? A textura dessa massa fica uma delícia, né? Eu dividi essa massa em duas forminhas de 20 centímetros de diâmetro, ok? É untada com papel manteiga só no fundo. Eu nunca unto as laterais, sempre só o fundo com papel manteiga. Então, espalhei ela ali com a colher, né? Porque ela estava bem cremosinha. Mas dei uma mexidinha ali na forma, para alinhar um pouquinho mais elas, ó. Tá vendo? E levei ao forno pré-aquecido a 170 graus, por aproximadamente uns 30, 35 minutos, tá bom? 35 minutos depois. Olha só como que ela estava perfeita. E o cheirinho de chocolate pela casa inteira que fica, gente, quando a gente faz bolo de chocolate, né? Olha que delícia. Estava perfeita. Olha. Olha. Olha só, que linda. De repente, você fica com a dúvida. Niki, eu posso... Poderia assar tudo de uma forma só? Poder, até pode. Mas como é uma massinha manteigada ainda feita à mão, eu indico que você faça como eu fiz. Dividir as massas para assar, né? Assim, na verdade, eu faço com todas as massas manteigadas, tá? Né? Só essa, porque foi feita à mão não. Com todas. Eu prefiro dividir elas. Então, eu indico que vocês dividam, tá? E olha só. Tá vendo como que até o fundo dessa massa fica fofinho? Olha a casquinha maravilhosa. Tá vendo a estrutura? Uma massa sem estrutura nenhuma. Se você apertar ela, afundar o dedo em cima ali, como eu fiz, o seu dedo entra pra dentro, né? Quebra a massa ali. Então, a massa é bem estruturada. Você pode apertar, ó, que o seu dedo não afunda, tá vendo? Não quebra a massa. Ela é simplesmente maravilhosa. E olha a textura dela. Ela fica uma massinha bem úmida, devido à margarina que a gente colocou com 80% de gordura. Tá vendo a humildade ali da minha luva? É tudo da massa. Que a gente vai pegando, né? Ainda mais preta destaca. Olha só, tá vendo? Ela tava super fofinha. Deliciosa. Ela tava uma massa bem escurinha. Bem mais escurinha que isso aí que vocês estão vendo. Porque como a gente tá gravando, a gente tem que acender as luzes, câmera e tal. Então, aí clareia demais, né? Aí acaba desfocando ali a cor bem escurinha da massa, que fica bem clareado. Mas ela tava bem mais escurinha. E aí, gente, olha só. Você diria que uma massa dessa, que você tá dobrando, fazendo isso, fazendo aquilo, foi feita à mão? Não, gata. Nunca no Brasil. Então, não tem, assim... Pra quem tá começando agora, não tem uma batedeira comum. Não tem um liquidificador. Dá pra fazer na mão. Antigamente, era tudo feito na mão. Como diz a minha mãe, era no MUC. Não existia batedeira. É muito menos planetária. Só que também, as massas de antigamente eram o Odo Borogodó, né? Não vamos nem se comparar. A gente gostava naquela época e tal. Mas hoje em dia, a gente faz uma massa daquela pro cliente. Nossa, mas esse bolo tá pesado. Nossa, esse bolo tá solado, né? Então, a gente vai aprimorando, né? Vai melhorando a qualidade, a textura. E essa massa é perfeita, que ela fica com a textura perfeita. Você consegue fazer bolo de andar, bolo de pasta americana, bolo esculpido. Você consegue molhar ela. Você pode rechear com brigadeiro, com mousse, com geleia. É divina, tá? Eu já vi gente supondo assim, sabe? Ah, mas é só as massas saem assim. Por que você tem planetária? Ha, 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 ha. Ah, gata, logo pra cima de moar, a rainha das massas. Nunca no Brasil, gata. Eu faço até na mão e sai top estouro. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo de luz e até o próximo vídeo. Fui.